Hoje é a próxima talk, é a talk do Renan, ele vai falar um pouco mais sobre essa arte incrível de fazer inovação com APIs e integração, né? Os artesãos de software, como é que eles vão conseguir tecer esse tecido entre tantas possibilidades de conexão que a gente tá vendo emergir, né? No mercado, através de regulação e do próprio mercado, como é que a gente constrói alguma coisa inovadora em cima disso? Isso é uma arte, né? Então eu gostaria de chamar o Renan aqui no nosso palco virtual. Tudo bem, Renan? Opa! O palco é seu. Opa! Muito bom dia! Prazer! Bom, o palco é meio bom, acho que já tô... eu por eu mesmo, né? Bom, muito bom dia, pessoal. Pra mim é um enorme prazer estar aqui. Não sei quem já participou dos outros summits, mas eu estava presente lá também. Como um... tô aqui acompanhando a WSO2 no Brasil, acho que desde os primeiros anos, né? Inclamando todas as operações aqui no Brasil. Participei dos outros summits também ali, dando um apoio, né? E recentemente entrei aqui pro time da WSO2 pra ajudar aqui os nossos clientes no Brasil. Então, pra mim é uma enorme alegria, uma enorme satisfação e quase matando uma saudade aqui, voltando a falar no Summit Latam nosso. E, bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né? O título, como foi introduzido, A Arte da Inovação Digital com APIs e Integração. Vou compartilhar aqui rapidamente um material pra gente. Só um segundinho. E aí que eu vou descobrir se isso aqui vai dar certo ou não. E não. Botei a tela errada pra compartilhar. Um segundinho. Acho que vou desistir, vai mais fácil. Consegue ver minha tela? Espero que sim. Beleza. Perfeito. Então, vamos lá, né? Bom, como eu falei, muito prazer. Eu sou o Renan. Faço aqui parte do time de arquitetura de soluções da WSO2 pra América Latina. Então, basicamente, o nosso papel aqui é ajudar a gente a entender as necessidades, né? Dos nossos clientes aqui na América Latina. E ajudar vocês a entenderem melhor as soluções da WSO2 também, né? Então, fazer esse match. Entender os problemas que vocês possuem e entender como é que a gente consegue ajudar, né? Com as necessidades que cada um de vocês tem. E como é que a tecnologia da WSO2 pode auxiliar nesse processo todo. Então, vocês podem me mandar uma mensagem lá no LinkedIn. Tô lá, super acessível. E também vou estar ali junto com o Márcio, com o Luiz. Lá na sessão de networking depois. Lá no Meet the Experts. Outra parte do nosso evento. Mas, vamos lá. Um pouquinho sobre a agenda dessa sessão. Tem uns... Uns 25 minutinhos aí pra ir. Então, basicamente, a ideia dessa talk aqui é a gente falar um pouco sobre inovação dentro do contexto digital. Inovação utilizando APIs e integrações, que é o core business da WSO2, além da parte de identidade. Então, na verdade, a ideia dessa talk vai ser falar um pouquinho em dois vieses. Mas, na verdade, a gente vai falar sobre como inovar utilizando APIs e integrações. E a gente também vai trazer o que a WSO2 está fazendo para inovar. Então, como natural de qualquer summit que a gente faz, a gente sempre abre uma palhinha pra poder falar um pouco das novidades de produtos. O que seria na versão nova? O que tem de interessante? Para que a gente possa sempre se manter atualizado. Então, vai ter esses dois objetivos. Falar um pouquinho, de maneira um pouco mais abrangente, sobre inovação, utilizando APIs e integração. Depois, falar um pouquinho sobre como a WSO2 está trazendo essa ideia. E trazendo depois alguns casos de sucesso bem bacanas que a gente tem de alguns clientes globais. Então, vamos lá. Primeiro, inovar ou ficar para trás? Só um pontapé inicial para as reflexões aqui dessa conversa. Eu trouxe aqui, no próximo slide, algumas logos bastante famosas. Acho que vocês, com certeza, conhecem muitas delas. Muitas empresas dessas aqui são empresas que, até hoje, têm muita força. Outras, nem tanto. Outras faliram. Outras já fecharam as suas portas. Mas o que essas empresas todas têm em comum é que, em algum momento, em algum âmbito, cada uma dessas empresas possuía um grande potencial de mercado, um grande market share com a sua solução, dentro do seu nicho específico. E, dentro de algum... Por uma falta de inovação, uma falta de acompanhar a tendência que o mercado estava propondo, essas empresas perderam, efetivamente, uma grande parte desse mercado que elas possuíam. Então, a gente vê aqui Xerox, Yahoo. Se a gente pensar na Nokia, o que era a Nokia no passado, em termos de mercado de celulares, o que é a Nokia hoje? Realmente mudou muito. Aqui a gente traz o exemplo da Kodak, por exemplo. A Kodak é um exemplo super interessante. A Kodak, eles chegaram a criar os modelos de máquina fotográfica digital, só que não lançaram, porque eles tinham medo que trazer essa nova tecnologia fosse acabar com o mercado de filme fotográfico, que era o core business deles na época. Então, eles tinham a tecnologia, só tiveram medo de jogar isso no mercado porque sabiam que isso poderia ameaçar o próprio negócio. Só que, no lugar deles não terem feito isso, outras empresas o fizeram. Eles acabaram até fechando as portas em 2012. Aqui um outro slide para a gente ter essa noção. O que era em 2008, 2009, as vendas da Nokia no setor de celulares. Hoje em dia, você praticamente não escuta muita coisa da Nokia. Em termos de venda de dispositivos celulares, saiu um pouco da força desse nicho. Então, o meio digital vai ser extremamente desafiador no sentido de qual a velocidade com que a gente vai ter que se propor e criar novos mecanismos de inovação. A gente sabe que no meio digital a gente tem algumas complexidades maiores ainda que é justamente a questão da escala. Você não precisa de muita coisa para conseguir crescer o seu negócio. Se você tem uma solução muito melhor do que a do seu concorrente, você consegue escalar isso e crescer em uma velocidade extremamente rápida. E o mesmo vale se você é o cara que está do outro lado. Se você é o cara que está ali com o seu business montado, mas você está vendo os seus concorrentes crescendo, crescendo, crescendo. Justamente porque o meio digital vai trazer essa questão. É muito mais fácil você crescer, é muito mais fácil você tomar mercado se você tem uma solução. Justamente por conta desse efeito de escala. Isso entra também com aquele outro efeito que a gente comenta, que existe na internet, que é o the winner takes it all. Justamente com essa questão de escala, é muito fácil você comparar as diferenças entre dois produtos. E acho que esse efeito de trazer um produto de uma maneira disponível facilmente para toda a internet, digamos assim, para todo mundo. Isso faz com que a gente tenha... Faz com que existam menos players, no sentido de que aqueles poucos players conseguem pegar a vasta maioria desse mercado. E a gente vê aí outras empresas extremamente reconhecidas, porque elas justamente conseguiram utilizar, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito eficiente, uma tecnologia, uma tech tecnológica, voltada a APIs, voltada a integrações, utilizando componentes open source ali para diminuir o tempo de desenvolvimento. Então, empresas que hoje colocam a tecnologia no core do seu business, se a gente pegar até o exemplo da Netflix, a gente sabe que praticamente todas as suas empresas realmente são um core business de tecnologia. A Netflix, ela parece que é um pouco mais um outro nicho, mas o pool tecnológico que tem a Netflix lá dentro, o quanto que eles desenvolveram e as inovações que eles criaram para conseguir sustentar o modelo de negócio que eles têm hoje, de streaming de séries, de filmes, lá atrás, foi um modelo bastante interessante. E daí, para finalizar essa primeira... essa primeira provocação, né? Se trouxeram uma frase aqui desse senhor muito simpático, Leon C. Magginson, espero que eu não tenha errado o nome, não são os mais fortes das espécies que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas os que se adaptam mais rapidamente às mudanças. Esse senhor, ele era professor de uma universidade, ele estava fazendo um discurso de formatura para os alunos dele, falando qual que é uma das maiores compreensões que ele tem sobre as ideias do evolucionismo de Darwin, né? Ele traz exatamente essa ideia. Olha, não é só mais forte, mais inteligente, mas o quanto mais você conseguir se adaptar às coisas novas que estão acontecendo no mercado, ao novo ambiente que está sendo jogado para você, né? Se você não conseguir se adaptar com ele com velocidade, outros o farão e tomarão o seu lugar. Acho que essa é a principal ideia aqui. Daí, dentro ainda desse contexto da inovação, a gente vai entender um pouquinho o que esses consumidores da atualidade estão querendo, né? Isso aqui foi uma pesquisa interna realizada pela WC2, alguns desses pontos que eu vou trazer, que trazem pontos bastante interessantes para a gente refletir como que as soluções tecnológicas, como os produtos digitais hoje têm que funcionar para que eles deem certo nesse mercado digital. Então, alguns pontinhos aqui. Consumidores são atraídos por novidades e soluções inovadoras, né? Eu não sei vocês, mas eu, qualquer aplicativo que eu uso, quando eu abro e aparece lá, new feature, ah, novidade, né? Nosso olho, ele automaticamente vai para aquela coisa. A gente quer saber o que existe de novo, a gente quer saber qual a coisa mais nova que a gente pode usar, a gente quer sempre ter acesso a essa novidade, né? E é óbvio que um usuário de uma solução, né? Se toda hora que ele entra no aplicativo, se toda hora que ele vai utilizar um produto digital, ele recebe uma notificação, tipo, olha, veja as novidades que a gente tem aqui, qual que é a impressão que fica para ele? Poxa, eu estou usando aqui um serviço que está, cara, o tempo inteiro se atualizando, né? Um serviço que nunca fica para trás, está sempre seguindo, né? Então, isso dá um impacto para o cliente de uma maneira muito positiva, né? Isso a gente vai ser uma solução moderna. Outro ponto interessante, consumidores preferem experiências personalizadas às suas demandas, né? Acho que todo mundo gosta quando tem aquela feature, tipo, ah, como você vê no Netflix, né? As séries personalizadas para você, suas recomendações, né? Acho que o meio digital, naturalmente, que a gente perde um pouco dessa proximidade pessoal, humana, né? Que a gente tem no meio físico. E quando a gente consegue trazer experiências digitais personalizadas, é como se a gente acabasse suprindo, né? Um pouco dessa falta de um contato mais pessoal que existe no meio digital, né? É como se você ajudasse e a pessoa falasse assim, olha, você não é só um número, eu tenho aqui uma experiência própria para você. Eu sei o que você é, eu considero exatamente você, não fulano, mas você como indivíduo, né? Então, isso tem soluções que trazem esse viés de personalização, tem um potencial muito forte. E a gente sabe o quão desafiador é você fazer uma coisa desse tipo, né? Porque você realmente tem que trabalhar muito com o tratamento de input do usuário, entender como ele usa a plataforma, entender qual que é o gosto dele para chegar nesse potencial de levar uma solução personalizada. É bastante desafiador. E aqui um pouco falando também do quão... Não fugiu a palavra, o quão altas estão as expectativas, né? Dos consumidores hoje em dia, né? Então, aqui nessa pesquisa a gente conseguiu pegar a informação de que cada usuário, né? Avaliando um produto digital, ele avalia de cerca de 3 a 4 fornecedores antes de tomar uma decisão de compra. Então, não é aquele consumidor... O consumidor padrão hoje não é o consumidor que chega e fala assim, ah, me dá o primeiro que tem aí. Acho que não sei quando a gente está com muita pressa, né? Mas a gente realmente faz uma pesquisa e a internet propicia isso muito, né? De você pesquisar. Tal coisa é confiável. Tal coisa funciona, né? Pesquisar no Reclame Aqui. Acho que todos nós fazemos isso quando a gente vai comprar qualquer coisa pela internet hoje em dia, né? E outra informação interessante, né? Qualquer experiência de trial, né? Que a gente fornece para o cliente, de um teste, de uma amostra grátis, de 4 a 5 problemas é o que ele precisa para desistir dessa solução e falar assim, ah, isso aqui não presta, né? Se lá no início, quando você está testando uma nova solução, você encontra já um nível de 4 a 5 defeitos, cara, esquece e com certeza o pacote completo não vai valer a pena porque eu vou encontrar mais muitas frustrações, né? Se no pacote reduzido é de encontro e frustrações, no pacote completo é muito mais. Então, opa. Tá, vou ser aqui a apresentação. Essa frase aqui, ela é interessante, mas ela não é de Henry Ford. Na verdade, eu não posso informar isso, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem bastante, como fala, tem bastante conflitos em relação a quem que realmente é o autor dessa frase. Mas, independente se foi Henry Ford que falou ou não, eu acho que existe uma sabedoria interessante por trás da frase, né? Se eu tivesse perguntado o que as pessoas queriam, eles teriam dito, né? Cavalos mais rápidos. Ford inventou, né? Um carro da maneira como a gente compreende hoje. Basicamente, o que essa frase traz para a gente, né? É que os clientes, eles vão ter necessidade, né? Os consumidores, eles vão expor o que eles precisam, mas não necessariamente a solução que a gente vai colocar realmente é exatamente o que está sendo pedido, né? Então, justamente porque quando a gente fala de inovação, a gente está vindo de uma coisa que às vezes é visionária, às vezes é uma coisa que está no futuro, às vezes é uma coisa que ninguém pensou ainda, né? Mas a necessidade sempre vai estar lá, né? Por isso, realmente, a questão de a gente conseguir pensar fora da caixa e utilizar o input dos nossos usuários, dos nossos clientes, isso é extremamente importante, né? Mas não necessariamente fazer exatamente o que está sendo pedido, mas achar formas mais interessantes de cumprir com essa necessidade que está sendo apresentada. Agora, vou falar um pouquinho brevemente sobre o que a gente vê, né? de expansão tecnológica hoje em relação à questão das APIs. Isso é meio óbvio, mas só trazendo alguns números aqui que são bastante interessantes, bastante relevantes para a gente. E daí depois a gente já vai entrar para falar um pouquinho das soluções da WSO2 dentro desse contexto, né? Então, aqui é um import de 2019, ou seja, considerem isso aqui desatualizado, com certeza o de 2021 deve ser muito mais... Ah, tem um aviso, acabaram de me avisar aqui, tem um vídeo compartilhamento, pronto. Esse número aqui deve ser muito mais... Essa porcentagem deve ser muito maior, né? Então, uma pesquisa aí do Akamai, 83% das requisições que vemos, que passam pela plataforma deles, são requisições de chamadas de API, né? Chamadas ou requisições de API para API, de computador para computador, né? Ou seja, a maior parte do tráfego da internet hoje não é um tráfego humano, né? São computadores conversando com os outros, são robôs conversando com os outros, né? O que é bastante interessante e mostra a expressividade disso, né? A gente não consegue nem... Não sei se já saiu essa report para 2021, mas a gente imagina que seja bem maior ainda esse número. E daí a gente traz aqui algumas visões, né? De como é que a gente consegue propiciar a inovação por meio de APIs e integrações. O primeiro é integrar diferentes serviços e dados como um caminho para a inovação. Aqui tem um ponto bem interessante, né? Quando a gente fala de inovação, não necessariamente a gente está falando de colocar uma coisa totalmente nova, fazer um negócio do zero, né? Se a gente entra no campo da, sei lá, inteligência artificial, deep data, computação quântica, esses caras, eles estão fazendo uma inovação quase do zero, né? Eles estão criando um negócio totalmente novo, totalmente diferente do que nós já vimos e já conhecemos, né? Mas se a gente partir para outros campos, eu vou jogar um... Acho que um exemplo talvez seja didático aqui. Se você pensar no campo da culinária, né? Não sei se vocês sabem, mas acho que de um tempo para cá, né? Acho que os ingredientes, os vegetais, os cogumelos, as carnes que estão à disposição, elas não evoluíram muito. Ou seja, a gente está sempre mexendo com os mesmos ingredientes na cozinha, né? Mas até hoje existem pessoas que inovam no campo da culinária. Por quê? Porque elas pegam ingredientes diferentes e acham formas diferentes de combinar esses elementos, né? Isso é inovação também. Você combinar as coisas de uma forma que nunca antes foi pensada, né? E realmente propiciar um novo valor com isso. E isso é muito do que é possível fazer quando a gente fala de inovação por meio de APIs e integrações, né? Às vezes, as informações todas que você precisa já estão lá. O que falta é a gente agregar das informações juntas e oferecer isso como pacote único. Às vezes, a gente descobrir exatamente quem está precisando daquela informação e mandar essa informação para aquela pessoa no momento certo, né? Então, a gente não... Quer dizer que é mais fácil do que parece, né? Não é criar uma coisa do zero. É encontrar os bits de informação e colocar eles dentro do melhor processo que eles podem ter, né? E dentro disso, a gente tem um nicho muito grande, né? Que tem ficado cada vez mais forte aí, que é relacionado ao modelo de monetização de APIs, né? Então, quando você fala de expor APIs de uma maneira externa, você está colocando aí suas APIs no mercado e realmente abrindo um novo canal, né? Quando a gente fala de Open Banking, de Open Insurance, Open Healthcare e tudo mais, a ideia é justamente essa, né? Poxa, eu estou, na verdade, eu estou pegando o meu negócio e estou abrindo ele como APIs, né? Ou seja, qualquer... O mundo inteiro pode virar um consumidor, pode virar um parceiro dessa maneira, né? De uma maneira muito transparente e muito simples, né? Então, isso... Uma boa estratégia de APIs, né? De comercialização de APIs, de geração de revenue em cima de APIs, isso já é... Já representa um potencial de crescimento muito grande. Hoje, você tem empresas que são APIs, né? E você consegue, eu botei um último ponto ali, utilizar APIs de fora para enriquecer rapidamente o seu negócio, né? Você consegue, às vezes, não só criar suas próprias APIs para você mesmo, de criar o seu modelo de inovação, mas, às vezes, o simples fato de você pesquisar e encontrar algum outro vendor que já faz aquilo que você precisa fazer. Entrega isso como uma API e isso resolve a sua vida, né? Você tem APIs hoje que, sei lá, fazem scrapping de outros websites e trazem informações para você colocar dentro do seu. Você tem APIs que trabalham com toda a parte de cálculos complexos, de localização. Você usa essa API e você tira toda a necessidade de ter que você mesmo fazer esse desenvolvimento, né? E essas empresas são isso, né? A empresa é uma API. Ele só ganha dinheiro fazendo essa comercialização de APIs, né? Então, o que é bastante interessante para a gente. E dentro desse contexto, a gente traz um pouco das soluções da WSO2, né? A gente tem aqui, quando a gente fala de um cenário padrão de uma empresa que não faz uso de uma solução de API management, uma solução de integração, né? A gente vai ter ali sistemas legados, vai ter sistemas SaaS, pode ter algum tipo de serviço, algum tipo de micro serviço, diversos tipos de banco de dados, desde planilha, bancos relacionais, não relacionais. Só que fica muito difícil para que todos esses dados que estão distribuídos sejam utilizados de uma maneira concisa. Justamente porque cada um desses sistemas, desses bancos de dados, pode estar desenvolvido num padrão diferente, sendo protegido de uma maneira diferente, né? E é por isso que a gente precisa agregar, dentro desse tipo de modelo, uma camada de gerenciamento de APIs e uma camada de integração, né? É fazer todo esse trabalho de... é quase... é realmente... Acho que essa palavra existe em espanhol, não sei se existe em português. É uma estandarização, né? De todos esses protocolos, de todos esses modelos, né? De tal forma que eu crie mecanismos para deixar essa informação muito mais acessível para que essa informação seja utilizada para, justamente, né? Você criar outras aplicações, você fazer o reuso de funcionalidades que você já tem hoje para outros sistemas. Você pegar essas informações e vendê-las como um serviço, né? Tudo isso pode ser feito, né? Como a gente tem. E, além disso, você ter realmente uma camada de governança sobre como isso é realizado, né? Não importa a gente só fazer essa camada e expor essas informações, mas a gente ter as métricas, né? Poxa, o quanto que está sendo consumido? Quem está sendo mais consumido? Se eu tenho um problema, né? De integração numa chamada de uma API, a quem que eu vou, a quem que eu recorro? Como é que eu identifico o problema, né? Você fazer a correlação disso com uma camada de observabilidade, com uma camada de analytics. Tudo isso é extremamente relevante para que você possa ter um modelo de APIs maduro, né? Que passe segurança, porque eu já tive a experiência de utilizar um serviço de API que era um negócio quase da época das cavernas, assim. Você comprava os serviços, você recebia um e-mail com uma chave lá para consumir API. Assim, você não tinha nenhuma segurança que aquilo ia funcionar, né? Quando você propicia, por exemplo, um portal do desenvolvedor, isso é um outro nível de serviço de API que você está oferecendo ao seu usuário. Poxa, você está oferecendo, olha, você tem uma solução inteira responsável por gerenciar o seu relacionamento com as APIs que você consome. Totalmente diferente, né? Essa abordagem muito mais madura, muito... A impressão, né? A experiência do desenvolvedor é muito mais interessante. Está acabando o meu tempo aqui, com essa conversa. Tinha alguns customer cases lá no final, mas acho que eu vou dedicar um tempinho aqui do final dessa sessão para falar um pouco sobre algumas das novidades que a gente tem como uma track de tecnologia, não posso deixar de falar das novidades do produto que a gente tem de interessante nas soluções. Então, vou falar uma breve palinha de algumas novidades que a gente tem no API Manager 4.0 que saiu ali em abril, abril, maio, né, desse ano. Em breve a gente já deve estar tendo a versão 4.1 do API Manager também, chegando aí com novas novidades. E daí, talvez, caso eu tenha que cortar aqui a apresentação, eu vou pedir para o pessoal aqui do backstage de me mandar mensagem aqui no chat de quanto tempo eu tenho ainda, só para conseguir me regular aqui. E daí, no tempo que sobrar, a gente fala um pouquinho dos customer cases da WC2. Ah, beleza, falaram que eu tenho 5, 6 minutos. Acho que dá. Perfeito. Então, algumas novidades do API Manager 4.0, né. Primeiro, Service Catalog for Integration, né. É uma nova... dentro do API Manager 4.0, foi feito um merge, na verdade, né, foi feita uma junção do produto Enterprise Integrator, com os seus perfis, que eram o Micro Integrator e o Stream Integrator, para dentro do API Manager, né. Então, hoje, quando a gente fala, o API Manager, ele tem, na verdade, agora, três perfis. Tem o perfil de gerenciamento de APIs e tem os dois perfis de integração dentro dele também. Isso propiciou com que a gente tenha integrações muito mais interessantes entre a camada de gerenciamento de APIs e a camada de integrações, efetivamente. Agora, numa extensão do API Manager, você consegue conectar ela, né, aos Micro Integrators, né, que gerenciam as suas integrações e ter uma visibilidade, na própria interface do API Manager, de quais são os seus serviços de integração que estão ali, né, deployados no seu Micro Integrator. Então, você consegue ter um portfólio não só das suas APIs, como um portfólio também das suas integrações. E mais que isso, agora, para você transformar uma integração numa API gerenciada, né, então, você colocar segurança, colocar controle de tráfego nesse serviço de integração desenvolvido, basta agora alguns cliques, né, você vê ali quais as suas integrações que você tem disponíveis, você clica lá, transformar em API, né, e você já é levado, né, para uma tela que faz adaptação, ou seja, ela pega todo o caminho para fazer a chamada daquele serviço e já leva isso para dentro da tela do Publisher, do API Manager, para que você possa fazer a configuração dessa API. Então, muito transparente, muito simples agora esse processo de integração. Outra coisa, na versão 4.0, a gente tem a parte de suporte a revisões de APIs e API Products, né. Nas versões anteriores do API Manager, se você fazia alguma modificação naquela API no Publisher, aquela modificação, né, depois que você ficava lá em Save, ela imediatamente tomava efeito, né. Se você quisesse reverter, você ia ter que voltar lá, ver exatamente qual configuração que você tinha feito e fazer o rollback daquilo manualmente, né. Na versão 4.0, a gente fez um, a gente desagregou, né, a configuração do deployment da API, né. Então, a gente consegue manter como se fossem várias versões de configuração para as políticas daquela API, né. De tal maneira que eu consigo ter aqui, quando eu faço uma modificação das configurações, eu crio uma nova revision, né, como se fosse uma nova etapa, uma nova versão das configurações, das políticas da API. E a qualquer momento eu posso avançar ou voltar, né, entre as revisões que eu criei, né, entre esses diferentes deployments dessa API. Uma coisa bem bacana também. Grande novidade, na 4.0, a gente já tinha, né, trabalhando nas outras versões, a gente já trabalhava com APIs WebSocket, né. Agora, na 4.0, a gente também trabalha com Webhooks, Server Site, Server Sent Events. Não sei aqui, caso alguém utilize também, por exemplo, o Stream Integrator, a gente consegue já pegar uma Stream, né, do Stream Integrator e já colocar isso como uma API sendo gerenciada na plataforma. Se a gente pega, por exemplo, ali um tópico Kafka, a gente consegue expor isso, né, como um WebSocket, como um Webhook, já fazer um tópico Kafka gerenciado dentro, como uma API dentro do API Manager, que também é bastante interessante esse modelo. E, vou terminar aqui. Coisa interessante, né, alguns conectores a mais de Key Management. Esse é um ponto que algumas pessoas não conhecem, mas eu gosto de falar que ele é bem interessante. A WSO2, ela é uma das grandes vantagens de mercado da WSO2, é justamente esse... Ela é muito flexível em relação à forma de fazer o deployment da solução, e hoje a gente tem suporte a múltiplos Key Managers, né. Então, se você já utiliza a Keystroke, já utiliza a Fold, já utiliza a Ping Identity, qualquer outro provedor de identidade que possa funcionar como um servidor OpenID Connect, você consegue conectar ele à plataforma, né, e utilizá-lo como um gerenciador de chaves que vai gerar e validar os seus tokens. Inclusive, você pode falar assim, ó, para essa API eu quero que se conecte só a esse Key Manager, para essa outra API eu quero que se conecte só a aquele Key Manager. Então, é bem flexível. E convido vocês a darem uma pesquisada também, mas uma grande diferença também que a gente teve na versão 4.0 é que você ter o Analytics das suas APIs está mais fácil do que nunca, né. Na versão 4.0 a gente introduziu o Corel Insights, né, que é um Analytics da Cloud da WSO2. Para vocês terem ideia, gente, vocês têm o deployment.tomel, que é um arquivo de configuração que você tem do serviço, você gera uma chave no Corel, né, que é essa plataforma SaaS de Analytics da WSO2, enfia essa chave no deployment.tomel do API Manager 4.0 e pronto. O seu API Manager já vai estar gerando eventos de Analytics e você já vai ter disponível, né, uma dashboard de Analytics para o seu serviço. Vai lembrar que essa, como um serviço SaaS, né, essa dashboard de Analytics hoje, ela só está disponível mediante a subscrição da WSO2, né, então hoje ela é um serviço privado nesse sentido. Mas é bem interessante e extremamente simples de fazer o setup disso. Eu acho que acabou o meu tempo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns links bem interessantes de casos de uso que a gente tem, de clientes globais para a WSO2 aqui também, lá também a gente tem vários clientes de diversas indústrias, casos de uso que a gente pode estar compartilhando, que são extremamente relevantes, as empresas que saíram ali do estágio de ter um monte de aplicação embarcada nas workstations, né, de cada um dos funcionários para migrarem para uma estratégia totalmente digital e terem ganhos ali de, a gente tem umas métricas de, assim, 500% mais de consumo de APIs, 100% de retorno de investimento em pouquíssimo tempo que eu esteve na plataforma, por conta do reuso das APIs que foram desenvolvidas. Então é bem relevante aí, a gente deixa esse convite, vou passar aqui uns links no chat daqui a pouco para que a gente possa votar nesses temas. Não sei se existe tempo para perguntas, pessoal do background, que me informe, senão eu já devolvo a bola aí. Uma pergunta dá. Isso, acho que eu entendo que você está falando das integrações desenvolvidas no Micro Integrator, no Integration Studio. Sim, ainda são baseadas em Synapse XML, né, o padrão hoje se mantém. Uma curiosidade, né, a gente vai ter, a gente está com o Corio, né, que é a solução de integração SaaS, né, CloudNative da WSO2. O Corio, ele vai utilizar um outro modelo de integração, mas a gente já recebeu, que é baseada na linguagem do WSO2, Ballerina, mas a gente já tem informação de que, em breve, será disponibilizado uma forma de você estar lá no Corio e usar as integrações que você desenvolveu no seu Micro Integrator, em Synapse, em XML, lá dentro do Corio, como o seu motor de integração também. Então, isso está para o futuro. Acho que é isso. A gente vê mais um ponto aí e depois a gente se conversa lá na salinha de conversa e com o pessoal. Obrigado. Sensacional. Parabéns demais pela talk, Renan. Cara, eu concordo demais. Definitivamente, o futuro é o front-end de nicho. Então, WSO2, parceira demais aí para fazer esse futuro se tornar realidade. Muito bem. Valeu.